O motorista do veículo segue acelerando. Os guardas civis continuam no encalço. O condutor é parado. O que foi? Onde que? O que foi? Aqui no lado da rodoviária. Do lado da rodoviária? O que? Você deixou umas caixas lá? Foi? Para quem? O ônibus da terra. Caiu ou não? Já. Deixou no ônibus, certo? Tá. Não, 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 é... Bando, já joga no guarda-preso, ele vai levar lá onde está o bagulho, vai lá. Não, não, é caminhãozinho lá. Foi na viatura lá. Você deixou com quem lá? Deixou com o carro da barulha dela. Vai entrar. Após a prisão, chega uma informação. Por que você já faz esse trânsito aí? Ah, faz um pepinho, garoto. É um pepinho. É que não é, tipo, sempre. Tem vezes que ele está comprando, tem vezes que ele compra com o outro. E há quanto tempo você já sabe que a procedência é roubada? Não, procedência é roubada, eu não sei. Eu só pego lá e diz ele que tem nota, né? Se tem nota, eu nunca peguei na mão nenhuma nota. É, não tem nota. Mas você sabe que é roubada. É, provavelmente é, mas se eu sei, se falar que eu sei, eu não sei. Mas ele fala que tem nota. Mas não tem nenhuma nota? Ele já te apresentou alguma nota? Não, eu nunca pedi também, nunca andei com nenhuma nota. Nunca tive problema com isso, nunca andei com nenhuma nota. E há quanto tempo você faz esse transporte dessas peças para transportador? Ah, faz uns meses já, hein? E aí vai para que estado? Para o Rio de Janeiro. Aí você só entrega? Só entrega e aí é com ele lá, o frete e tudo é com ele lá. Esse, o carro é seu, a tal, né? O carro é meu. Ele paga como para você? Por transporte, por nota? Por transporte. É? Você só faz para ele ou faz para outros? Só para ele. Só para ele? Só. Você nunca suspeitou de que você podia cair numa roubada aí, transportando essas peças? Nunca aconteceu, mas eu sabia que podia um dia acontecer. Eu dá merda, mas tem nota. É, um exemplo. Você tem seu carro. Se alguém rouba seu carro e vende as peças, como que você vai ficar? A mesma coisa, eu dou um dessas motos aí, tem um monte de peças de moto, a gente sabe que é roubado. Denúncia do indivíduo transportando carga roubada, deixou na rodoviária para um ônibus. Pegou, vamos lá para ver. Vamos pegar agora? Vamos pegar. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Vamos caminhãozinho. Beleza. Peças roubadas de moto, a gente está indo para verificar o devido do formão que já deixou. Vamos lá. Olha, tá ótimo. Tá ótimo. Cadê? 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 Coloquei aqui, ó. Cadê? Aperte gente, só levantar pra cá. Aperte gente, peraí, peraí. Pra cá. Levantou alguém aí ou não? Tem. Como é que é o nome? O cara... Sim, eu sei. O menino deixou ali, está declarado. A gente sempre recebe uma transportadora ali da rodoviária. O bichinho ali da rodoviária é meu. Eu sei até do que que é. Já estava falando aqui, o cara... Eu não sei o que é. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tem mais alguém lá dentro? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. As equipes de Romu verificam o galpão. E essas aqui? Não, essas daqui não. Essas aqui? Essas aqui também? Essas também. Todas essas que está escrito... O bichinho... Não, é o bichinho. Tá indo pra onde? Essas cargas. Acho que é por rio, senhor. Rio de Janeiro ou... Peste de moto. Peste de moto. Peste de moto. Peste de moto. Quem é o responsável aqui que vai... Quem é o responsável aqui que vai... Responder sobre a... A origem das peças, a procedência... É tudo lá. É tudo lá. É tudo lá. É isso aqui? É a declaração de conteúdo. Você sempre pega essas mercadorias dessa forma aí? Então, é... Sempre... Qualquer pessoal pode mandar. O senhor poderia chegar aqui, ó... Aprender uma caixa com uma roupa com... Meu filho lá na Bahia. Quem manda a cidadinha antiga, ele recebe o meu nome. Qualquer pessoa... É tudo peça. Vocês não sabem o que é? Tudo peça de moto. Tudo peça de moto. É tanque? É, não. É que a gente não abre nada. É tanque? É tanque? É tanque? É tanque? É tanque? Mas os caras chegam aqui... Com a caixa fechada. Vocês não sabem o que é? Não vê? Vocês não abrem pra ver? É tanque? É tanque? É tanque? É tanque? Toda peça usada. Aqui a gente vê que... A procedência... É... Duvidosa. Várias peças de moto grande. Boa roda. Chato. Procedimento agora, inspetor? Procedimento é a gente fazer toda a averiguação aqui. Localizar... Alguma... Alguma etiqueta, algum chassi, alguma coisa da ciência, a autoridade policial apresentar. Boa noite, Nordelo. Os senhores acompanharam hoje essa ação da Guarda Civil de Mudazar, através do agrupamento comum. Onde, após denúncia, fomos atrás de um indivíduo transportando. Feio peças de moto roubada. Logo, ele foi abordado, qualificado. Fomos até a transportadoras e viemos trazer até a autoridade policial onde o indivíduo permanecerá preso, pois o mesmo já tem antecedente por decepitação. Tchau. Tchau. Tchau.